Olá meus amigos, tudo bem? Eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês. Qual a sua idade? Você é casado ou solteiro? Você tem filhos ou vive sozinho? Como é sua vida? Você já caminhou muito por essa vida, não já? Já teve momentos bons e momentos ruins? Você já tropeçou, você já se levantou, você já teve novas oportunidades? Agora eu quero convidar você a olhar para o céu e fazer comigo uma reflexão. A minha pergunta é a seguinte, se hoje fosse o seu último dia na terra, o que você faria? Você estaria preparado? E se hoje fosse o dia da volta de Jesus, você estaria salvo? E se hoje fosse o momento em que Jesus saísse do santuário celestial, você estaria preparado? Se hoje fosse sua última chance de salvação, você a aceitaria ou rejeitaria? Olhe bem para o céu. Você vê, há uma parte de nuvens escuras, mas há uma luz ali mostrando que o nosso Deus cuida de cada um de nós. A pergunta continua, você já entregou a sua vida a Jesus? Você já tomou sua decisão ao lado da verdade? Você já foi batizado? Você já deixou os vícios? Você já realmente entregou seu coração totalmente a Jesus? É, Deus está dando a você mais uma chance, mais uma chance para você continuar sua caminhada. Lembra daquele momento difícil que você viveu? Aquele momento em que você passou pelo vale da sombra da morte? Lembra quando você esteve no hospital, quando você fez aquela cirurgia? Lembra quando você passou pelo momento mais difícil da sua vida? E hoje você está aqui, não está? Está vivo, não é? Está respirando, não é verdade? Por que será que você continua vivo? Por que será que Deus está dando a você mais uma chance? Por que será que você está vendo esse vídeo aqui hoje? Tenha certeza de uma coisa, durante a sua caminhada por toda essa vida, Deus quer que você se prepare, não apenas para viver aqui. Deus quer dar a você a vida eterna, por isso hoje, pare, pare tudo que você está fazendo, levante a sua cabeça, olhe para o céu, tome uma decisão, entregue a sua vida para Jesus e deixe Jesus fazer um milagre definitivamente no seu coração. Eu tenho certeza, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.